Instalação elétrica residencial parte 2 de 2, faça você mesmo Então na primeira parte do vídeo a gente mostrou uma explicação rápida ali de como funciona o menos a energia que chega na casa da gente né, que vem da rua Pra mim os três fios de cima é fase, desculpe, os três fios de baixo é fase e cima é neutro Nós mostrou aí como é que faz pra expandir a rede dentro da casa da gente Mostrou como é que faz pra instalar um interruptorzinho simples E a tomada também Então na segunda parte nós vamos dar sequência o vídeo O tempo no YouTube é muito pouco e os vídeos também tem que ser de pequeno tamanho Então vamos lá Vamos fazer agora a instalação de dois interruptores e uma tomada conjugada Então isso aqui vai ser o que nós vamos trabalhar agora né Dois interruptores e uma tomada conjugada Então a gente viu que a rede, o fase e o neutro foi distribuído em toda a casa, em todos os combos Mais ou menos de jeito aqui com a rodana ou o embutido na parede Agora você vai desligar ali o disjuntor pra nós fazer a segunda parte E vamos ligar a tomada primeiro do nosso conjugado Então você vai ligar o fase e o neutro, pegando ali daquela extensão que a gente fez daquele fio principal Vai fazer uma ligação ali, cabe neutro, vai descascar direitinho, apertar bem, isolar E nós vamos colocar ali pra tomada desse nosso interruptor conjugado Então é aquela parte de baixo ali, onde tá meu polegar, que é a parte da tomada Então aqui não tem muito segredo, só vai afrouxar os dois paráfusos ali Encaixar o fio e apertar bem, não esqueça de apertar bem que é importante Então tá aqui um vídeo como é que ficou, de tal fase e o neutro Da nossa rede principal que nós colocamos bem de casa Então tá aqui o fase e o neutro, fase representando o fio vermelho e o neutro e o fio amarelo Não esqueça disso que as cores são muito importantes pra você não se confundir Então tá aí, fase e neutro Se você quiser fazer um teste, você pode usar a chave de teste pra saber se ela tá funcionando direitinho Então tomada, tá pronta Vamos pra outra parte, né Vamos colocar aqui os bocals, agora os interruptor, né A gente tem que descascar aqui um fio e botar um bocal de rabicho Então tá sendo alimentado ali pelo fio neutro, que é o fio amarelo A nossa primeira lâmpada, isola direitinho E o nosso segundo, a segunda lâmpada De repente você vai colocar do lado de fora da casa Ou em outro lugar qualquer Então você vai descascar ali também Vai emendar ele no fio neutro, representando pelo fio amarelo E vai isolar Então quer dizer que esses bocal, as lâmpadas já estão sendo alimentadas pelo neutro Agora vamos colocar o fase Então tá aqui, você vê a primeira lâmpada tá ali Eu coloquei uma segunda lâmpada mais aqui pra frente Representando, sei lá, uma cozinha e uma garagem Então tá lá a lâmpada, duas lâmpadas Tá faltando agora só a fase Então aqui, vamos trabalhar agora aqui de novo Vamos puxar um fio fase agora Fio vermelho pra nós, pro nosso interruptor lá embaixo Então tá aqui Isolou direitinho, descascou, isolou, apertou bem pra não ficar folga E vamos transpassar esse fio fase Naqueles dois parafusos centrais ali Que vai representar os interruptor Então os interruptor já estão sendo alimentados Da lâmpada 1 e a lâmpada 2 Então você vai colocar ele ali E vai apertar bem Então tá aqui um exemplo Um vídeo vai ficar mais fácil Então esse amarelo e esse vermelho É o que nós mandou pra tomada E agora nós puxamos esse daqui Um fase Pra poder alimentar o nosso interruptor Que vai funcionar pra lâmpada 1 e a lâmpada 2 Vamos jogar aqui por cima Lembrando que isso aqui é pra ficar dentro da tubulação Então tá aí Você vai colocar esse fio fase que nós puxou E vai transpassar ali Alimentando esses dois parafusos centrais Que vai pros interruptor Então não esqueça de apertar isso aí bem Aqui eu uso uma chave estrela Pra não ficar a folga Se ficar a folga ela ainda fica piscando Então vamos fazer um teste agora Pra ver se a corrente tá passando normalmente Então puxar a chave de teste Vamos fazer um teste Então tá aqui o fio amarelo e vermelho Que é pra tomada Aqui não corre e não acende Porque não tem nada E aqui o fase Você vê que tá acendendo direitinho Vamos ver ali pros interruptor Tá beleza Então a gente vai fazendo passo a passo Não adianta você fazer tudo uma vez Depois dá problema Você não sabe onde é que tá o erro Então vamos fazendo passo a passo Fazendo e testando Pra não dar problema Agora eu vou fazer esse retorno O fio branco Vamos usar um fio branco Pra fazer o retorno da primeira lâmpada Nós vamos deixar aqui por exemplo Na sala Então tá aqui O fio branco Vamos pegar o fio branco Que é o retorno Do interruptor E vamos jogar aqui Pra essa primeira lâmpada Então as cores são muito importantes Pra você não se confundir De repente quando der algum problema Você vai saber Dentro de uma tubulação O que que tá acontecendo ali Na sua fiação Então tá aí Isolar direitinho Então a primeira lâmpada Com o primeiro interruptor Já tá resolvido o problema Agora o fio azul Vamos usar um fio azul Pra nossa segunda lâmpada De repente a que tá do lado De fora da casa Então tá aí A segunda lâmpada Com o segundo interruptor Tá aqui direitinho Você vai fixar ela aí De repente você vai botar um forro PVC Então termina a procuração Então qualquer coisa Você congela aí a imagem No seu vídeo E veja como é que ficou Esse esquema aqui Vê que não tem muita dificuldade Fazendo passo a passo Não parece ser tão complicado assim Então tá aí O azul Os dois de baixo Pra tomada Né Esse daqui Olha lá Pra tomada Virar do outro lado Esse fase Que vai alimentar os dois Interruptor Que é para as duas lâmpadas Então o branco Pra lâmpada De dentro E o azul Pra lâmpada De fora Então isso aqui Tudo vai ficar dentro De uma tubulação Eu tô mostrando aqui Por fora Pra você ter uma noção De como é que funciona Mas você vai ter que Correr esse fio Tudo por dentro Primeiro Direitinho E depois fazer o esquema Então vamos fazer um teste Aqui agora Pra ver se tá Funcionando beleza Então a minha dificuldade Aqui é aquela de sempre Só é gravar e fazer Os testes Porque não tem ninguém Pra me ajudar aqui Então tá aí Tem lá a lâmpada 1 Acendeu direitinho E aqui a lâmpada 2 Então vocês vão fazendo Na sua casa E o passo a passo Não vai fazer tudo De uma vez Você vai fazendo Uma instalação Depois faz outra E cada componente Que você for usando Uma tomada Interruptor Você vai fazendo o teste A ver se tá funcionando Direitinho Então não esqueça De desligar a chave Procure Usar uns padrões Bacana aí De fio De 2,5 Pra aquele Fiação central E 1,5 Essa ramificação aí Nem sei pessoal Abraço Fique com Deus Acesse lá o blog Dá uma força aí Se inscreva aí No meu canal É de matar Pro blogspot.com